Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Gente, melhor, entende? Não vai explodir essa aqui! Vem, vem, vem! Olha, fala chegado, eu vou botar pra ele, eu pedi um novo, gente, melhor, entende? Olá, olá, bafan, como é que é? Como é que é o meu espud? Bom, vou começar um vlog para o canal. Bom, hoje vamos fazer o que eu quero. Mas eu não sei. Vamos mostrar as batatas. Do que? Senhores, estou a pedir desculpa, sai da minha pessoa porque eu não sei. Do Danco 2, bom, hoje vamos fazer um vlog do Danco 2, acompanha aí as partes. Não esqueçam de deixar o like e apresentar o canal dos gás que vão participar do vlog. Que, 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 que. E essa cena, pera lá, uma transição... Dá muito mal, mano. Que filha da mãe! Por que tanta violência, parceiro, que me mordeu? Coisa agressiva, mano! Bom, aqui paramos para comprar algumas coisas. Calma-se. Vocês achavam que era seu a falar contigo? Paramos para comprar algumas cenas e tal, que necessitávamos para o vídeo. Então, comprámos as cenas e tal, estávamos aqui, como podem ver. Há comprado uns refrescos, ligaduras. Mas ligaduras, para quem é melhor? Ah, mais velho. Eu não entendi. Ah, espera, vem cá. Bom, aqui estávamos um pouco organizados já. Estávamos a procurar o primeiro local para fazermos a primeira parte do videoclipe. Então... Yeah! Mani! Como é que é? Bom, aqui é Malda. Nós paramos para... Sei lá, eu não sei. É isso aí que vocês irão ver. Então, tchê! Oh! Mano! Peguei a câmera do nada. Vamos filmar. Vocês não estão a fazer o vosso trabalho? Sim. E já. Ei, olha, segue aqui. Vocês já viram tão bonito? Não! Porque não sou eu, né? Eu estou maniaco, é doente. No dia dos meninos. Ei, ei, mais velho. Não fala no vídeo, pá. Bom, antes de continuarmos, quero vos pedir uma pequena cena. E aí, eu sou eu. Eu sou eu, porque não tem problema. Eu sou eu. Eu sou eu. Não é muito bom. Eu sou eu, né? Eu sou eu. Tem que falar para baratras, eu sou eu. Eu sou eu, né? Eu sou eu. Eu sou eu. Ok pessoal, então bora vamos gravar o primeiro tempo e a primeira vez Prima de novo, polícia, porque eu sou o único youtuber, já dou uma profissão Ô João, para com isso, pá Bom, por aqui já estávamos a organizar-nos para saber como é que ia sair a primeira parte O cameramento, nada, desistiu, eu também estar no vlog, eu não entendi Mas é isso Mésincoa, me anexão de mim, ele tem Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mésincoa, me anexão de mim ele tem Lisicante bom aqui havíamos terminado o primeiro take então já voltar um pouco para trás para pegar já a segunda parte o segundo take né então bora ok então pessoal agora vamos fazer o lugar da moça de nada eu sou um take eu sou um take da moça de nada como é que a gente vai fazer de nada então a ideia que é de uma pessoa sem nada nós então então eu tenho uma gangue e aí e aí o 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